Fala aí pessoal, aqui é o Venom Xtreme trazendo mais um super vídeo de Clash Royale aqui no canal galera Esse vídeo aqui, esse sim cara, vai ser um vídeo bizarro, gigante, grandão, explosivo, esqueletozônico Galera, deixa aquele like gordão aqui no início do vídeo, escreva-me, eu sou Xtreme Bolado Do like no início do vídeo pra ajudar o Mano Venom Beleza galera, seguinte, eu vou tentar colocar o maior número possível desse senhor aqui Desse senhor aqui, esqueleto gigante galera, na arena Vamos ver se a gente consegue colocar pelo menos 10 monstros desse aqui na nossa arena lendária de batalha bolada E vamos ver cara, eu acho que a gente consegue colocar uns 10 O bicho tem 6 de elixir velho, pra gente colocar 10 a gente vai gastar 60 de elixir Aí a gente consegue, fora o que a gente vai ter que gastar nas outras cartinhas né Então eu montei aqui o nosso deck, tá praticamente igual o do Mago de Gelo Só coloquei ali o esqueleto gigante E vamos ver o que a gente consegue fazer disso aqui galera E é muito bacana trazer esse vídeo aqui de batalhas entretena galera Eu sinceramente curto pra caramba Vamos aqui fazer nossa batalha amistosa Tá aqui o Mano, vou fazer a intro do vídeo e já volto Já combinei com ele Bora, já aceitou, não era o que eu escrevi, bora Ah moleque, pote de banha Bom, vamos já começar derrubando uma torrezinha dele ali na frente galera Vamos colocar o gigante pra segurar as flechas Depois o espírituzinho de gelo Aí as caveirinhas Beleza, aí a gente consegue levar a torrezinha dele ali Acho que de boa Aí ele colocou um espírito de... Ah, não defende não, maldito A ideia é eu derrubar tua torre, mano A ideia é essa torre cair Ah, que maldito, defendendo a torre Ah, mas ela vai cair galera Ela vai cair, ela vai cair Ele fez bem, ele fez bem em defender Ele fez muito bem em defender Muito bem, muito bem, muito bem Bom, vou gastar um zapzinho Poderia ter gastado o zap lá na torre dele Mano, começa a atacar minha torre Começa a atacar minha torre, mano Será que ele caiu? Não, não, não caiu Pensei que ele tinha caído, mano Caraca, que susto Bom, vamos jogar por aqui Vamos fazer um ataque por aqui, galera Vamos fazer um ataque por aqui Vou ter que segurar esse gigante dele aqui Vou ter que segurar esse gigante dele aqui Que vai me dar muito trabalho Esse gigante dele vai me dar trabalho Ah, já tá acertando a torre do meu rei Morre, maldito Beleza Beleza Ele tem que destruir a minha outra torre ali Enquanto ele vai destruindo a minha torre Eu vou colocando aqui coletores de elixir, galera Olha, ele tá usando a fúria Pra quê? Pra ir enchendo o coletor de elixir dele mais rapidamente Tá jogando bem, tá jogando bem Eu vou usar a minha fúria também aqui desse lado Assim Vou matar esse esqueletozoide dele aqui Vamos jogar um bichinho lá pra cima Que a torre dele mata Ele vai ter que botar um gigante aqui, galera Pra derrubar a nossa segunda torre Boa, boa Jogou bem Jogou bruto Jogou hard, rapaz Boa, moleque Potinho de esterco Agora vamos segurar o gigante dele aqui Pra ele não afetar o nosso coletor de elixir Vamos segurar as caveirinhas dele aqui Beleza, galera Vamos começar a bolar o nosso ataque Vamos colocar aqui Beleza Ele também tá usando a mesma estratégia Nice Eu acho que eu vou começar a soltar os meus gigantes, galera Um já tá Dois já estão Ai, caraca, ele vai pro outro lado Eu sou uma besta, mano Eu sou uma besta Eles vão se encontrar Eles vão se encontrar? Não, eles vão se encontrar Vão se encontrar Vão se encontrar sim Beleza Joguei errado, mas ainda deu Ainda deu Ou não Ou eles vão se separar Não sei se eles vão se separar Boa, boa, boa Boa Eu fiz besteira, mas ele conseguiu corrigir ali o meu erro Muito bom, muito bom Beleza Três gigantes Três gigantes aqui bolados Nossa, eu espelhei a fúria? Foi isso mesmo? Foi isso mesmo? Talvez, talvez Três gigantes indo pra ele bolado, galera Não, eu não espelhei a fúria, não A fúria tá aqui, ó Três Quatro Quatro gigantes aqui bolado E mais um fazem cinco Boa Boa Ai, vai derrubar minha torre Congelou meu gigante E mais um fazem cinco Nice, nice Usar a fúria aqui Botar isso aqui lá pra cima Pra rodar espaço Rodar espaço, galera Seis gigantes Vamos ver se a gente consegue colocar dez, galera Eu não sei se a gente vai conseguir colocar dez Porque gigante ele tem um custo muito caro de elixir Boa Boa, play hard Play hard genérico, galera Não é o play hard do YouTube, não É o play hard aqui do nosso clã Vamos rodar as cartas aqui Fazer o nosso elixir trabalhar com força Outro aqui Beleza E agora os gigantes separaram Agora os gigantes separaram Ferrou Um, dois Três, quatro Cinco, seis, sete, oito Os gigantes separaram, galera Vai ser muito difícil Muito difícil Nove Nove gigantes Caraca, a gente vai conseguir colocar dez, galera A gente vai conseguir colocar dez, galera Nove gigantes Nove gigantes Ai, vem, 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 vem Ai, um escapou Escapou, um escapou Dez Dez gigantes Boa, ele tá distraindo gigantes com esqueletinho Dez gigantes, galera Ah, ele congelou tudo, galera Jogou bem, jogou bem Onze Caraca, moleque Onze gigantossauro Meu Deus, sai daqui que eu quero buscar outro gigante aqui Pra ser doze Ah, vai quebrar Doze Doze, galera Um vai morrer Morreu, mas quando morreu já tinha doze Doze gigantes aqui na arena Caraca, moleque Muito bem Doze gigantes Ah, moleque Bom jogo, mano Bom jogo Demais, demais, demais Foi aqui o nosso play hard genérico Valeu, mano Ah, é isso, galera O nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui Colocamos doze esqueletos gigantes Dentro da nossa arena Um troço hard Galera aqui do clã São muito fera, mano Muito fera mesmo Acho que foram doze Acho que foram doze Doze Acho que foram doze sim É isso, pessoal Muito obrigado, então A todos vocês que assistiram Deixem aquele like Não se esqueçam No canal tem quatro vídeos por dia É muito importante vocês entrarem várias vezes No canal pra conferirem isso Pessoal, aquele super abraço Fiquem bem Ha, 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 ha